Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje vai ter uma live muito legal sobre biomimética. Vocês já ouviram falar em biomimética? Responde aí, quem já ouviu falar em biomimética sabe o que que é. Só pra gente saber se tem bastante gente que sabe, a gente vai conversar com a Alessandra Araújo. Ela é especializada em biomimética e vai falar pra gente um pouquinho sobre isso. Vou chamar ela aqui. Olá! Oi Ju, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Que bom! Tô, tô sim. Ah, então tá bom. Eu tinha perguntado aqui se alguém conhecia biomimética e tem algumas pessoas falando que sim, que legal. Ah, que bom! Eu já, primeiro de tudo, queria agradecer, né, seu tempo pra dedicar, assim, né, pra conversar com a gente. Eu falei que a gente vai falar de biomimética e arquitetura. Se você quiser, eu já te apresentei rapidamente, se você quiser falar um pouquinho sobre você, sobre como é que você chegou à biomimética. Meu nome é Alessandra Araújo e eu sou fundadora da Bioinspirations, que é uma empresa de consultoria e educação. Melhorou sim! Ai, obrigada, Andréia! É uma consultoria de inovação e também tem essa área de educação. Então, significa que eu dou aula a cursos dinâmicas e também faço consultoria pra empresas. Eu sou bióloga de formação acadêmica, mas eu fui sócia de um escritório de arquitetura durante quase 15 anos, que é o GCP Arquitetura e Urbanismo. Então, eu trabalhei com o Sérgio lá muito, muito, muito tempo. Em 2002, eu comecei a trabalhar com arquitetura. Antes disso, eu já tinha trabalhado no mercado corporativo, tinha trabalhado na área de varejo, tinha trabalhado na área de telecom. E na arquitetura eu comecei fazendo gestão de projetos, porque eu sempre fui gestora de grandes projetos. Eu trabalhava no varejo com gestão de expansão, onde eram as novas lojas, analisava mercado e, por causa disso, eu conheci muita gente da arquitetura, porque eu fazia aqueles estudos de implantação. Então, qual é o melhor lugar da cidade, que tamanho de loja, loja virada pra onde, essa coisa que é chamada de estudo de implantação, estudo de viabilidade. Então, eu comecei a conhecer esse universo de arquitetura por causa da Walmart. E isso faz tempo, foi em 95, de 94 a 2000 quase. Bastante tempo. Muito bem. Em 2002, eu comecei na arquitetura e a GCP tem um perfil de arquitetura de alta performance. Então, o que é isso? Ela trabalha para o mercado corporativo, mas muito para indústrias. Muito para o mercado de arquitetura, que a eficiência é levada extremamente a sério. Que é diferente de uma arquitetura residencial, não que não seja sustentável, não que não seja da disso, mas quando você faz uma fábrica, fazia fábrica, a gente é ótimo, eu não estou mais lá, mas quando estava lá, fazíamos fábricas, unidades fábricas para a Unilever, por exemplo. Então, quando você faz uma fábrica com uma corporação dessa, essa é a ser a máxima da sustentabilidade possível, porque eles são super rigorosos com tudo, e o máximo da lógica. Então, todos os temas de conforto térmico, todos os temas de consumo de energia, de consumo de água eram super levados a sério, extremamente levados a sério. Por causa disso, eu me enveredei para a sustentabilidade. Era muito natural que eu fosse para a sustentabilidade. Eu fiquei um tempão trabalhando, daí vieram os projetos leads, e em 2007 eu fui para a Inglaterra fazer um curso de urbanismo sustentável, na Schumacher College. E lá, um arquiteto super legal também, de acompanhar, que se chama Michael Pollin, falou assim para mim, Alessandra, seus problemas acabaram, porque eu estava me sentindo um ET, né? Tipo, eu sou bióloga, mas eu estou na arquitetura, mais isso, mais aquilo. Ele falou, seus problemas acabaram. Por que você não vai para a biomimética? Eu falei, bi o quê? Não sabia o que era isso. Em 2007 eu não sabia. Ele falou, comprei o livro. Comprei o livro, fiz o curso em 2012, e comecei a prática da biomimética dentro da GCP. Então, biomimética e arquitetura, para mim, elas andam extremamente próximas. Foi o meu começo, não só de projeto, mas também para dar aula, porque em 2015, parece tanto tempo, né? A pandemia está dando uma relação de tempo muito doida, mas em 2000, né? Parece que, nossa, século passado. Bom, em 2015, eu fui para a Amazônia, num projeto da IAA, que é a Architectural Association, que é uma escola de Londres, de arquitetura de Londres, para fazer um programa chamado Visiting School Amazon, que é uma imersão de 10 dias. Que massa! É muito, é super legal. E durante os primeiros anos, não havia internet. Isso era muito legal. Então, lá que eu comecei, de fato, a viver a biomimética com estudantes de arquitetura, tanto de mestrado, doutorado, tem um pessoal muito legal que vai nesse tipo de experiência. E daí, eu fiquei mais um tempo na GCP, até 2017, quando eu saí, para abrir a Bioinspirations, que eu estou até hoje. Agora, para quem não sabe, assim, dá um resuminho do que a gente está falando, né? Do que é biomimética. O que é biomimética? Ótimo. Então, a biomimética na arquitetura, ela pode ser vista de duas formas. Eu vou trazer um contexto aqui, que é biomimética e biomimética na arquitetura. É, primeiro para a pessoa que não sabe nem o que é. É, pois é. Ah, depois eu preciso, eu trouxe um pedacinho do, quero ler um pedacinho desse livro, que é do Le Corbusier, que é de planejamento urbano. E ele faz uma intersecção entre biologia e arquitetura, que é super bonita, assim, e eu quero ler para vocês. Muito bem. Biomimética, a grande frase da biomimética, assim, o meta-entendimento, que é inovação inspirada na natureza. E inovação é como que a gente pode fazer melhor conhecendo como que a natureza faz aquilo que a gente quer fazer através do design. Então, é olhar com uma certa profundidade o como da natureza e aplicar esse como na arquitetura. Tanto na arquitetura, como a partir do arquitetônico, como para a criação de materiais, que são, acho que, dois caminhos muito fortes com a biomimética e a arquitetura. Tanto para a criação de materiais, e tem tintas, tijolos, tem umas painéis, tem uma série de coisas interessantes, como para o partido arquitetônico mesmo. Então, qual que vai ser o meu partido arquitetônico? A biomimética que eu gosto é uma biomimética mais profunda. Significa que eu não vou exatamente imitar uma folha, ou imitar um casco, ou imitar alguma coisa. Você não tem essa imitação formal. Não tem a forma pela forma. Não é uma inspiração formalista. É uma inspiração o porquê que aquela forma é daquele jeito. E quando você entende o porquê que aquela forma é daquele jeito, que é uma coisa bem contemporânea, da arquitetura, que é a função, a cara que aquilo vai ter, ou a forma que aquilo vai ter, não seriamente é a mesma do lugar que se inspirou. Porque é o que está por trás daquele jeito, daquela apresentação, daquela manifestação, que é o que importa. Mas tem muita bioinspiração também. O nome da bioinspiration não quer dizer que eu faço bioinspiração, só para não dar umas confundidas aí. mas tem muito de você olhar uma forma que é bonita e está cheio de formas bonitas e elegantes na natureza. Aliás, a natureza é elegante e se inspirar nessa forma e conceber a partir disso. Mas eu acho que a biomimétrica, quando ela é trabalhada com mais profundidade, ela vai num outro nível, vai numa camada mais de dentro. E daí ela entra na parte mais estratégica e não apenas na formal, que eu acho que é algo bem legal. Certeza. E aí você consegue dar um exemplo de como aplicar isso na arquitetura, que você já falou um pouquinho, mas um exemplo mais... Como você trabalhava e como você... Você também dá consultoria, né? Tô. Então, a biomimétrica tanto pode olhar para desafios que são tangíveis e daí o universo da arquitetura cai, né? Nesse tangível, quanto para o universo do intangível. Então, pode ser processos, comunicação, qualquer outra forma que não seja criar algo que é material, que é tangível, que é intangível. Mas todo processo, mesmo quando tem uma criação tangível, tem o intangível por trás. Porque o grande desafio de... E isso eu posso te falar de carteirinha, assinada, inclusive. Que o grande desafio de fazer biomimétrica na arquitetura é quebrar o fluxo no qual o processo que é criativo já está implantado. Então, quando você fala para um arquiteto eu quero um hotel na montanha num lugar frio, já começa a pensar com a caneta na mão, com a lapiseira, com alguma coisa, ou já começa a abrir revista, site, referência de hotéis, já vai para uma forma e começa a pensar e vai pesquisando, vai trabalhando, mas já começa o processo criativo conectando já alguma forma, alguma aparência, alguma coisa. e quando você começa com a biomimétrica, isso demora umas três etapas, na verdade, duas etapas grandes. Então, você segura esse processo criativo para você perguntar o que o seu design precisa fazer e aí que é o barato de trabalhar com a arquitetura. Porque o que casas, prédios, o que áreas construídas precisam fazer? Elas precisam, precisam, modo de dizer, mas primeiro gerar um abrigo, dar um teto, um teto que seja confortável, que seja arejado, que seja convidativo, que crie espaço de relaxamento, que crie espaço de ativação, de criatividade, que proteja do frio, que proteja do calor, que proteja de chuva. Enfim, você está criando uma área, a princípio, segura, para que coisas possam acontecer ali dentro, processos, para que humanos possam ocupar ali da melhor maneira possível. Esses processos todos, no qual essas áreas construídas precisam resolver, são todos, na grande maioria, físicos. Então, proteger de frio, proteger de calor, é a umidade, é trazer umidade, enfim, todas essas partes de conforto é uma coisa que a natureza faz o tempo todo. Então, na arquitetura, num primeiro plano, olhar para o tema de conforto ambiental é algo, assim, muito, eu diria, natural de trabalhar com a biomédica, porque é algo que você vai encontrar muitos exemplos na natureza. Porque, imagina, animais, ursos polares, como que eles mantêm sua temperatura? Tem uma lógica ali, aquela camada grande de pelos brancos e uma pele preta. então, ela reflete aquele calor todo, mas mantém, faz uma camada espessa, então tem um colchão térmico ali do urso, uma pele preta que retém o calor. Então, são dois, são uma estratégia super simples, né, em duas camadas que ajuda a manter um pouco de calor. Então, esse é só um exemplo bem chulo que me veio na cabeça agora, tem vários exemplos, chulo não, né, os ursos são muito simpáticos, lindos, tomara que eles continuem existindo. Mas, a grande maioria de temas que a gente tem dentro da arquitetura são paralelos muito fáceis de se encontrar na natureza. O que é o desafio é, de repente, um não linear, assim, não é porque, por exemplo, eu estou querendo fazer um hotel para um lugar frio, que a minha resposta tem que estar num lugar frio. Pode ser que a minha resposta esteja em uma adaptação de algum organismo, de algum ser vivo que ocupa um lugar super quente. Porque, às vezes, o antagônico de temperatura também tem uma relação. Porque o que interessa é o como e não seriamente só esse contexto pontual. é se inspirar na fauna e na flora do local. Foi o que eu imaginei. Tem. Tem isso, sim. E tem até um nome. Isso chama Genius of a Place. Que são os heróis, né? Quem é o mais adaptado daquele local. Sim, tem uma inspiração do Genius of a Place. Mas, como tudo que é biológico, que nem a gente, tudo que é vivo, não seriamente tem uma resposta padrão. Então, o estado de exceção é comum. Então, essa inspiração pode vir de uma relação super próxima com o Genius of a Place, contexto pelo contexto, como pode ser por um contexto antagônico. E daí, o que precisa entender é o que meu design precisa desempenhar para a minha inspiração fazer sentido. E o que é interessante, e aí tem umas pegadinhas, se isso não é bem feito, a gente cisma com alguma criação e sai na natureza procurando quem vai fazer aquilo que a gente quer que faça para poder quase que criar um caminho de justificativa e não um caminho de inspiração. Que legal! Eu vou botar aqui umas fotos, na verdade, foi até como eu te conheci, que foi o projeto do Votun. Ai, não sei se dá para... Dá! Aí, que foi quando a gente, acho que a gente se falou pela primeira vez, assim, e se você puder contar um pouquinho o que é, e eu vou passando aos poucos, assim, que tem, exemplificando exatamente o que a gente está falando. Pode mostrar aquela segunda que tem o cãozinho? Essa daí mesmo. É. Vou tomar um bolinho d'água. É a parte que eu cubro, né? Não tem como mexer. Não, mas, tudo bem. Está super disponível esse projeto para achar informações, né? Então, qual que é o tema do Votu Hotel? Para começar, que o nome Votu significa vento em Tupi-Guarani. Então, o nome foi um resultado também do processo de biomimétrica. Esse hotel, ele fica no sul da Bahia, na península de Maraú, o projeto. Ele não foi edificado. Então, o projeto fica no lugar que a temperatura média é elevada, em torno de 24, 25 graus, como a temperatura média é alta. Tem um nível de precipitação extremamente alto, então, isso é uma coisa também para considerar, né? Solo recebe um volume de água intenso. E a gente queria, nesse projeto, trabalhar com conforto térmico. Então, o nosso grande barato era, como que a gente faz um hotel que não precisa utilizar o ar-condicionado no máximo? Tanto quando você chega no quarto na volta, assim, por exemplo, da praia, ou quando você acabou de fazer check-in no hotel, enfim, você entra, sabe aquele comportamento que você chega num quarto de hotel no verão, no Nordeste, ou na zona tropical, você coloca lá no 17. Então, a gente não queria exatamente isso, esse comportamento de ter essa demanda do ar-condicionado e queria trabalhar isso com a biomimética. É lógico que com arquitetura responsável, com sustentabilidade, dá pra fazer hotéis, bangalôs, agradabilíssimos sem a biomimética? Dá, dá pra trabalhar muito bem com o conforto térmico, só com boa arquitetura, né? Que é o trabalho que vocês fazem, né? Arquitetura sustentável. Mas nesse caso, a gente queria usar a biomimética pra orientar o partido arquitetônico. É, acho que é um instrumento a mais, né? São estratégias, né? Eu acho que nenhuma é excludente, porque tudo que é bom vai se somando. Tudo que você sabe fazer e vai somando tecnologias é melhor. E eu acredito que na arquitetura somente é possível trabalhar bem com a biomimética se a arquitetura já tiver essa base de sustentabilidade. Senão, fique quesito pra começar. Porque é essa base de sustentabilidade que faz querer que o projeto performe muito melhor, que ele seja melhor pro seu entorno, pras pessoas, na sua fase de construção e, eventualmente, até na sua fase de demolição, né? Que ele tenha um ciclo de vida que seja correto, adequado, sustentável, né? Foi o que você falou no começo, né? Que não é só imitar a forma, né? Porque tem muito aquela coisa de você buscar a forma, mas não só a forma pela forma também, né? A função pra que você consiga estratégias sustentáveis na função, né? Não só na forma, né? É. É, gente. Sim. Então, eu vou contar a história aí do Votu. Continuar, na verdade. Então, esse era o nosso desafio, era focar em conforto térmico. a gente não tinha nenhum partido arquitetônico a princípio e isso foi muito difícil porque todo mundo tinha jacanetar ideias e começamos a trabalhar com muita profundidade no contexto. Então, e daí que veio o nome Votu, porque sabia que ali há muito tempo atrás tinha uma tribo muito grande do Piguarani, então era uma língua falada naquela região e a gente quis honrar essa ancestralidade, quis honrar essa cultura e fomos trabalhando com muitas intenções, então a gente tinha uma intenção muito grande de não deixar o calor entrar, então isolamento térmico, tinha uma intenção muito grande de retirar o calor, tinha uma intenção de sombreagem, tinha várias intenções de como trabalhar com esse partido arquitetônico para ele ser mais confortável, térmicamente falando. e começamos o processo de pesquisa que é o processo do biomimicry thinking, que a gente tem uma jornada de criação com a biomimética chamada biomimicry thinking. Então, depois dessa fase de contexto e trabalhar o que a gente quer do nosso projeto, começa a fase de pesquisa e passamos por várias, porque foi muito legal, porque esse projeto foi feito de verdade com arquitetos que eram zero de biomimética na GCP, então foi um treinamento já fazendo aula e já pesquisando, foi super legal, foi para mim o meu principal teste para começar com a prática da biomimética, porque me deu muito musculatura e insight de como isso é possível fazer e como é de fato possível. E daí, nesse processo de pesquisa, a gente passou por várias inspirações e uma delas era o cão de pradaria e o que ele tem, a história dele é que ele mora nas pradarias entre os Estados Unidos e o Canadá, não tem nada, de calor, pelo contrário, é um frio danado, seis meses do ano esse bichinho tem que ficar intocado e por ser longo o tempo, seis meses dos anos, é um período muito extenso, então novos animais vão nascer, alguns outros provavelmente vão morrer, porque seis meses é um ciclo longo de tempo e para animais que estão em tocas, o que é fundamental para eles é ter uma boa troca de ar, então não era questão de manter a temperatura, não era bem esse foco, o que a gente olhou quando se inspirou no cão de pradaria era o sistema de ventilação natural, como que ele conseguia colocar ar e tirar ar das suas tocas e a área deles de tocas são áreas gigantescas, chegam a ser hectares, é tudo por baixo, quem mora no Canadá já ouvi histórias que eles já derrubaram prédios, porque eles vão furando, 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 eles deixam o subsolo super cheio de tocas e eles ocupam áreas gigantescas, então eles precisam de um sistema de ventilação tipo metrô, alguma coisa nesse nível. E aí o sistema de ventilação deles é algo muito simples que chama-se princípio de Bernoulli que é uma relação inversa entre velocidade do ar e pressão. Então quando você diminui a velocidade do ar, você aumenta a pressão, você comprime, o ar entra, quando você faz o oposto, o ar sai. E foi isso que a gente ficou encantado no cão de pradaria. E não fazia ideia qual era o partido arquitetônico que esse vetor de ar pudesse criar, porque a gente sabia que o ar entrava e o ar saía, o ar entrava e o ar saía. E aí como você desenha um bangalô, um quarto de hotel pensando nisso? E daí começou a parte criativa e foi super legal porque a gente começou a desenhar o que faz o ar entrar e o que faz o ar sair. Então fomos analisando que a gente precisaria ter alguma coisa que criasse um anteparo para diminuir a velocidade do ar, que precisava criar alguma coisa que o ar pudesse entrar para o quarto, que o ar pudesse caminhar livre dentro do quarto para o ar sair para poder fazer funcionar esse princípio de Bernoulli. Então através desse fluxo de ar, qual era o partido desse ar que o bangalô tomou forma. Então é que não está dando para ver no desenho ali da direita, mas o esquema é esse, é um ótimo. melhorou um pouco, melhorou um pouco, é. Então, esse parapeito que está aí, esse L, é o guarda-corpo. Então o guarda-corpo funcionava como um montinho, como uma barreira para diminuir a velocidade do ar. O ar passava por essa estrutura que parece um cogumelo, cogumelo na visão de biota, essa estrutura de concreto e entrava para o quarto e saía com um sistema de veneziana comovente, algo super simples. Na verdade, a inteligência está no partido, está na criação arquitetônica, está na criatividade a partir dessa inspiração biomimétrica e não necessariamente na engenhoca de fazer esse ar entrar e sair. Até essa parte da tecnologia, da ventilação, como equipamento, ela é muito simples. Então, daí surgiu o partido arquitetônico e daí começou uma coisa a puxar a outra. Como a gente trabalhou muito o contexto do cão de pradaria e as tocas dele ficam a 10 metros de profundidade, a gente sabia que o solo funciona como isolante térmico muito bom. Então a gente tinha que fazer alguma coisa para o calor não entrar nas paredes e também não entrar pelo teto. E daí foram inspirações que nos ajudaram. Uma é essa daqui que dá para ver da foto, que é o cactus do saguaro, que se você fizer um corte nele, você vai ver uma estrelinha, né? Então tem essas faces, são todas triangulares. Então, para uma superfície triangular, o sol nunca abaixa dos dois lados. Então tem esse efeito de um lado estar sempre sombreado e por um lado estar sempre sombreado, você tem o ar quente aqui, digamos, hipoteticamente falando, o ar quente aqui e o ar frio aqui. E isso promove uma convecção térmica. Que legal. Então esse é super legal. E assim, daí se voltar para a primeira imagem, você vê que você consegue fazer isso com um ripado, né? Basta você fazer esse movimento de ter ângulos e sombra. Que lindo. Então, daí você vê aí os princípios todos integrados, que é uma coisa que acontece muito também na natureza. Então, ver o cão de pradaria, ele dá certo porque ele tem uma série de estratégias combinadas para que a vida dele flua, seja boa, ele sobreviva a ele, suas famílias, etc. Durante seis meses de inverno muito rígido, né? E assim, a mesma coisa, quando se aplica uma inspiração da natureza na arquitetura, você tem que olhar muito o contexto de como funciona a sua inspiração no seu ambiente e ver todas essas variáveis, esses elementos para você trazer isso, não no mesmo padrão de linguagem, porque é um outro padrão de linguagem, mas na inspiração criativa. Então, a biomédia acaba fazendo uma ponte, uma ponte de conhecimento entre a biologia e a arquitetura, no caso, a gente está falando aqui de arquitetura, mas entre o design criado pelo ser humano. é esse, é o cômodo aqui com o cômodo ali. E é muito bacana. E tem um aqui também que, do Tucano, tem alguma coisa? Tem. Tucano? Bom, quem me conhece de conviver um pouquinho já sabe que eu sou maluca, apaixonada por Tucano. Realmente sou, desde novinha. Tucano, para mim, é sinal de boa sorte. e eu falei assim, esse projeto, esse projeto tem que ter um Tucano. Tem que ter um Tucano. Tem que ter um Tucano. Daí, na verdade, eu fui estudar, o Tucano já conhecia, a história dele é super legal, não sei se as pessoas já viram o Tucano voando, mas não é um pássaro de voo rápido ou voo longíquo, ele tem voos menores e parece que ele vai voando falando assim, ah, como eu vi que é pesado. Mentira, ele não faz, mas dá essa sensação. E o bico dele, na verdade, é super leve e é extremamente capilarizado. Então, o bico dele é o radiador do corpo dele. Como ele tem uma penagem mais escura, ele retém muito calor e ele está sempre no topo das árvores, no topo da floresta. Então, ele ganha muita insolação. Se ele não coloca a circulação sanguínea dele para o bico, ele esquenta demais. Então, ele leva, durante o dia que ele está com, está exposto ao sol, ele leva a circulação dele para o bico, o bico faz o trocador de calor, é um radiador mesmo, e à noite ele faz o contrário, ele trava a circulação do bico para reter calor para o corpo. Então, inspirada nessa situação de radiador, a gente pensou no telhado da cozinha, que tem uma laje jardim e um mesmo sistema de trocador de calor, como se fosse o bico do tucano. Então, aqui a biomédica, ela é um pouco mais literal, né? Ela não foi aplicada exatamente como foi a história do cão de pradaria, mesmo assim, ainda é uma aplicação que veio inspirada na história da natureza. Ai, que lindo! Aqui tem uma foto mais... É, aí a visão da praia para dentro, né? A implantação. Desse projeto, muito, muito bacana. É, então, tomara que ele saia, precisamos de investidores, investidores para o Votu. Investidor? Olha aí, quem está querendo fazer um... Quem quer fazer um hotel lindo, sucesso garantido? É muito bonito mesmo, deve ser realmente muito... Vocês chegaram a fazer também alguma população, assim, para ver como que funciona uma simulação computacional, para ver como é que isso funcionava mesmo? Fizemos. Fizemos as duas. Fizemos um protótipo, um 3D, e fizemos também uma simulação se o ar ganhava velocidade para sair. Como se fosse não exatamente um túnel de vento, né? Porque essa simulação não é, ela é um vetor. Esqueci o nome. Mas é um desses softwares que estudam a ventilação urbana, sabe? Tem softwares que fazem essas escalas macros de movimento de massas, de termodinâmica. Esqueci o nome agora, se alguém souber depois eu vou... É, estou tentando lembrar. Enfim, foi usado um software desse para poder simular e entender que estava realmente ganhando velocidade. Quando a gente fez a escala também de 3D também teve sucesso. E o próximo passo ia ser ir no IPT e fazer realmente uma simulação no túnel de vento para entender a quantidade de tubos dentro desse que eu chamei de cogumelo de concreto e a dimensão dele para saber qual é de fato a quantidade e o diâmetro para ter um conforto legal dentro do quarto. Porque no Votu, assim, foram várias coisas mas a gente orientou todos os bangalôs nos ventos predominantes que também foi um dado muito legal de contexto. Então, lá venta bastante e tem vento predominante. Então, tem um vetor predominante. Então, a gente virou todos os chalés, os bangalôs para o sentido desse... do vetor de vento. Entendi. Muito legal. Tem outras imagens aqui que você me mandou. Não sei se você quer comentar sobre elas. Ah, então, esse é do pessoal do Natureza Urbana. É, eles estão... Acho que eles estão aí, né? Eles estão aí, eles estão aí. São super parceiros, trabalhando recentemente num projeto, eles fizeram um curso, contrataram um curso, faz tempo até. Foi logo depois que eu saí da GCP. Foi muito interessante. e essas imagens são os estudos que foram feitos para alguns projetos que eles estavam em curso. Eles estavam com três projetos em desenvolvimento e a gente trabalhou como que poderia aplicar a biomimética para esses projetos que estavam em curso. E essas... Essas... Essas ideias e todas esses... Essas inspirações foram publicadas no Arc Daily. Então, se colocar biomimética Arc Daily ou colocar biomimética Arc Daily Natureza Urbana, biomimética Arc Daily Alessandra, Bio Inspirations, vai achar fácil. Então, essas imagens foram desses projetos. Daí, cada um tem a sua história. Mas eles trabalharam bastante com conforto térmico, com direcionamento de pedestres, coleta de água de chuva em um partido arquitetônico de telhado para um terminal de ônibus no Nordeste. Fizeram várias coisas super legais. Foi muito interessante. E esse... Isso você... A gente ia falar também de que você dá cursos também sobre isso. Você tem uma imersão. Se você quiser falar um pouquinho para quem tiver interesse. Eu vou abrir agora enquanto você fala eu vou abrir os comentários para se alguém quiser estar conversando. Mas... Tem duas perguntas aqui que eu vou logo botar, mas se você quiser falar um pouco do curso... Tá bom. É, na área de educação eu tanto trabalho com curso em company, então para escritórios de arquitetura, para prática de arquitetura, como eu faço consultoria para projeto e tem os cursos que eu dou via Bill Inspirations, né? A minha empresa mesmo. Vai acontecer no final de junho uma imersão... Imersão? Fala que imersão, mas falei imersão. Sonho meu, imersão. Vai ser uma imersão online, Na verdade é um curso que tu vai ter quatro aulas e depois duas semanas de desenvolvimento de projeto. Então é um curso que eu falo que ele é curso, experiência e prática. Então não é só conhecer, mas é praticar e desenvolver um projeto com bioemédica. Então se tem arquitetos aqui interessados, venham, porque a gente faz um curso só de... Faz um grupo só de arquitetura para desenvolver um projeto de arquitetura num curso que dá tempo. Porque eu... Eu acredito que o mais importante... Fiz o primeiro, a Mel. Alguém é lá? A Mel não. Não. Adorei. Boa, Mel. Eu acho que é super importante não só conhecer essas novas lentes, na verdade a bioemédica é uma nova lente de criatividade, mas também de praticar, de passar por essa experiência, sabe? De ver como é que funciona. É super importante, porque uma coisa é você se encantar e outra coisa é você percorrer essa jornada. Que nem eu falei, eu tenho conhecimento de carteirinha, você fala para o arquiteto não pensa na solução, que a solução demora umas etapas para vir. Trabalhou com o desafio, já trabalha com a solução, porque é muito o nosso... A maneira que a gente é educado e a maneira como a gente pensa. Te dá um problema na hora, você já pensa na solução. É assim que a gente funciona muito. E com a bioemédica é assim, você recebe um problema, dorme com ele, pergunta para a natureza como que ela faz e daí você vai solucionar. e silenciar esse espaço entre uma coisa e outra não é comum. Então, tem um tanto de quebra de paradigma, tem um tanto de quebrar o óbvio de problema-solução, tem um tanto que eu acho que é super legal que é colocar uma equipe para cocriar. Então, às vezes tem escritório que tem muita prática de fazer projetos juntos, tem escritórios que nem tanto, mas assim, dá esse engajamento da equipe. E agora eu vou falar uma coisa bem suspeita, mas equipe que trabalha com projetos de bioemédica juntos se tornam muito amigos, mexe com alguma coisa, não sei se é o lúdico da natureza, o lúdico da vida, mas mexe. É uma coisa que a gente já fala na arquitetura sustentável, até nos nossos cursos também, é dessa coisa de você demorar no projeto e chamar todos os seus parceiros para encontrar soluções juntas, porque a gente tem aquela coisa de fazer o projeto, depois chama o engenheiro, depois chama o não sei o quê, e quando você tem essa coisa que você falou, que aí pode juntar a biomimética, um especialista em biomimética, e todo mundo junto resolver esse projeto, e demorar mais tempo no projeto, que tem aquela coisa de um dia, tipo o projeto para amanhã, não, quanto mais tempo você demora no pensar no projeto, mais as chances dele ser mais eficiente e tal. Sim, você sabe que esse é um tema que eu fui do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, CBCS, e também do Conselho da Fundação Dom Cabral de Sustentabilidade, e a gente nos dois trabalhou com pesquisa, o que significa projeto rápido, e aquela fobia de logo começar a obra, e o que significa projeto rápido, que tem soluções que precisam ser dadas na obra, o que significa de custo, quando você acelera o projeto e dá solução direto na obra. Não é nada inteligente, para quem está investindo, vai gastar muito mais de não ter um projeto super bem integrado com toda a equipe de desenvolvimento, extremamente detalhado, do que ir para a obra descobrindo como resolver e gastando muito mais em obra do que em projeto. mas fizeram perguntas aqui de livros que eu vi. Eu vou colocar aqui nos comentários o post do Votu, para quem quiser dar uma olhada lá, para quem quiser saber mais. Então, tem várias perguntas, se você quiser ler o livro primeiro e depois, aí você que sabe. Tá. Peixinho do livro, aí depois a gente abre. Eu vou responder. De biomimética, tem um livro da Janine Benius, traduzido em português, que chama Biomimética, se encontra até em sebo. Ele não fala especificamente de arquitetura. Quem tiver facilidade de ler em inglês, tem o livro do Michael Polley, que chama Biomimetry in Architecture. e se alguém quiser, pode me chamar no direct do Biomimperations, do Instagram do Biomimperations, que eu passo o link, posso ajudar. Tem alguma coisa também no mundo da internet, né, googolando, digamos assim, sobre biomimética e arquitetura. Até no ArcDale tem. Se você colocar biomimética no ArcDale, você encontra alguns artigos, tem projetos do Marco Braiovitch, tem alguns projetos conceituais, tem vários links no ArcDale que fala de biomimética. Legal. Também perguntaram se tem alguma desvantagem, se existe alguma desvantagem na biomimética. Acho que não, mas se você quiser... Ainda não encontrei. Assim, é uma live, a gente tem pouco tempo e eu sou um bichinho falante, né, mas extremamente falante, mas natureza, produzir matéria é algo muito custoso. Então, não é fácil produzir matéria. Imagina para uma planta, ela produz a sua superfície de folha através da fotossíntese, que é um processo químico que dá com água e com ar. Então, produzir matéria é uma coisa muito, muito elegante. Não existe uma planta, não existe um ser que vai ter uma coisa a mais para ficar bonito. E a estética é o Michael... Não, é Pauling, é P-A-W-L-Y-N. Michael Pauling. Não, não é o cara do vídeo de alimentos, é outro. Então, tudo que você vê de forma na natureza são formas muito elegantes porque ela tem esse equilíbrio perfeito da quantidade de matéria, não tem nada que seja mais. Então, esse equilíbrio de forma, se você vê, tem uma estratégia por trás. Então, se você considera essa estratégia, não tem como se trabalhar com desvantagem. Outra, a natureza não produz lixo. Quem produz lixo é o ser humano. Então, lixo é um erro de design. A natureza não produz uma pilha alcalina que não desintegra. Uma cobra coral depois de morta é matéria-prima. Então, assim, a natureza não produz, na verdade, a vida, não produz uma série de problemas que a gente produz com as nossas tecnologias. Então, eu sou suspeita, mas eu não consigo ver desvantagem. Eu tenho outras perguntas aqui. Ah, era de livro. Biomimética, permacultura, arquitetura, vernacular, bioconstrução, possuem toda a mesma filosofia ou não? Sim, sim. Você sabe que a permacultura, ela tem uns princípios que são muito semelhantes com os princípios da vida que são norteadores de valor da biomimética. E a arquitetura vernacular, ela parte desse lugar que é de observação. A arquitetura vernacular, ela é esse ótimo de uso de matéria para aquele lugar, ela tem a inteligência que aquele lugar precisa, ela tem uma relação de identidade muito grande e isso tem uma conversa muito íntima assim com a biomimética, não são nada excludentes, são muito parceiros, são de guias que tecnologias bem irmãs. É, tudo muito inspirado na natureza, né? A Irina, que é uma arquiteta ótima também, está perguntando aqui qual é o material do elemento pesado dentro com inércia térmica alta, eu não entendi. Irina, refazer a pergunta, eu não entendi. Alguém perguntou de livro e alguém perguntou qual a metodologia da pesquisa dessa inspiração na natureza. Então, ai, desculpa, Ju, te cortei? Não, não. Isso, a metodologia chama biomimico e thinking, que nem existe o processo do design thinking, né? esse método de ideação, de criação, dentro da biomimética tem o biomimico e thinking. Então, o processo de desenvolvimento de uma solução se dá com essa tecnologia, se dá com esse método. Tá, eu não sei se era isso, Irina, a outra pergunta que você fez eu não entendi. Se você quiser colocar aqui, que eu não respondi. Enquanto isso, se você quiser ir lendo aquele trechinho. Ah, eu vou ler. Eu vou ler porque eu acho muito simpático. Vou pegar meus óculos, encher a panelinha, me deixa show. Pode desativar o comentário só pra você ler, aí depois eu ativo. Tá, tá bom. Agora já se desativar, ficou ativando, desativa. Ótimo. Vamos lá. Então, é desse livro aqui que chama Debates Urbanismo. é uma coleção bem antiga e esse livro é do Leco Buzier. Nossa, agora se entreguei minha idade. Mas, tem um capítulo aqui que ele fala as regras humana e natureza e é muito lindo esse capítulo, mas eu vou só ler esse trechinho aqui. O termo biologia convém eminentemente à arquitetura e ao urbanismo. biologia qualidades de uma arquitetura e um urbanismo vivos. Biologia que gera plantas e cortes e edifícios que coordena os volumes que responde a funções. Biologia que dota circulações de flexibilidade e harmonia. A vida se desenvolve de dentro pra fora, se desabrocha, aberta à luz e oferecida ao espaço. Arquitetura e urbanismo procedem desta regra unitária de dentro pra fora. regra que julga com severidade em torno de si. Aqui temos, pois, o terreno construído determinado por elementos reunidos com objetos úteis e que apresentam outros tantos órgãos coerente como em organismos naturais. Que lindo! Não é? Lindo! Ah! Adoro! Que lindo! Pronto, agora vou ativar de novo. Agora sei. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se a Irina quiser fazer aquela pergunta que eu não entendi. Nossa, eu vou ficando tão vermelha nas lives, é engraçado, viu? Eu tô... É a luz? É, acho que sim, eu tenho sensibilidade às vezes à luz, enfim. É, às vezes eu vou dar água também por causa dessa luz que faz ficar mais iluminado, né? péssimo. Pronto. Era só pesado dentro do bangalô do hotel, mas parece que a Alessandra já respondeu. Era de concreto, isso mesmo. Era de concreto inicialmente, mas eu acho que pode ser também um... Ai, deu branco, como é que chama quando a gente mistura a terra é concreto? É, taipa. Taipa, uma taipa estrutural. Então, precisaria, essa parte do cogumelo não foi para o calculista, então, a gente sabia se manteve muito na forma dele, mas estruturalmente poderia, pode ser outro material, sim. Ah, legal. Como está o mercado de trabalho nessa área? Olha, tá crescendo. Tá crescendo porque eu acho que inclusive na pandemia o tema natureza ele tem... ele virou pauta, né? Então, eu acho que a biomimétrica ela está ganhando cada dia mais o seu espaço porque ela tem ela tem esse olhar lúdico, essa nova narrativa, ela provoca uma outra lente de criatividade e ela busca o melhor que se pode se fazer com material ou com partido arquitetônico, então, eu acho que só tende a crescer. Muito legal. Alguém botou aqui solo cimento, solo cimento não, solo cimento mas aí é o tijolo, né? Mas dá também para você preparar o solo cimento. Alguém está perguntando se tem integração de processos físicos químicos também. Ah, deveria ter uma outra pergunta. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta. Deve ser... Qual é o livro? O livro chama Biomimética e tem de arquitetura tem só em inglês arquitetura e biomimética. Depois a gente pode se quiser manda um direct para a Alessandra ou para mim e a gente passa o número do livro. Sim. Passa, passa a link que você compra na Amazon. Aqui outra pergunta é da Irina. Como na prática integrar essas soluções para o mercado que tem vontade de construir rápido e barato com menos detalhamento? E como fazer essas soluções mais acessíveis na prática? Aí é pergunta do milhão. Eu acho que o rápido e barato é o copiar e colar. É você pegar o que já existe de tecnologia e teoria industrializada e copiar carimbos arquitetônicos, um lotal de equipamento que possa fazer a eficiência do que precisa ser eficiência e pronto. Tá pronto, tá rápido. Agora, se você quer um projeto que tenha uma individualidade, que ele tenha uma característica, que ele tenha uma resposta local, que ele faça muito sentido aonde ele está, você vai precisar de tempo, com biomédica ou sem biomédica. Porque o projeto acho que nem na arquitetura sustentável em geral não existe uma fórmula rápida e barata, acho que precisa, barata pode até existir, mas rápida eu acho que não, porque não existe uma fórmula, exatamente isso, cada lugar é um lugar, cada cliente é um cliente, cada não tem, acho que não existe mesmo, né? É, e não é porque é sustentável que é mais caro, né? Isso não é mesmo. Não, é caro eu acho, né? É, ao contrário. Ah, e quanto melhores soluções sustentáveis você tiver, é mais provável até porque a maior parte do, né? o edifício que ele mais gasta na parte de operação e manutenção, né? Então, se você conseguir todas essas estratégias para diminuir o uso de ar-condicionado e tudo isso, né? A gente, na verdade, sai muito mais barato. Alguém está perguntando se terá na FAU. Qual FAU? FAUSP? Qual FAU? Tem várias, né? Faculdades. É, é. Qual é isso? Olha, o Mackenzie ensaiou, tem alguma coisa de pesquisa, eu já estive lá algumas vezes, é, a PUC tem, mas muito de termodinâmica de materiais, é uma coisa mais, digamos, entre aspas, mais de engenharia, sabe? Pré-engenheirado, concepção mais de engenharia. A Belas Artes tem uma disciplina de biomimética que é dada pela Andréa Macruz, que eu não sei se conhecem por aqui, uma querida amiga minha também, que mais? São as faculdades que eu já tive interação em São Paulo, que eu conheço. Ela falou FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sim, mas de qual estado, né? Que cada uma tem. É, de qual universidade, né? Mas... É, tem a FAU, FAU, FAU RJ, que foi a que eu fiz. Se tem previsão da construção do hotel, não, né? Não, não tem, porque é um investidor internacional e teve uma, aquela crise grande que o Brasil passou em 2017, ele desistiu de fazer negócios para o Brasil. Mas vamos arrumar outros. Vamos arrumar outros. Ah, ela falou todas, todas as faculdades, a gente não sabe, acho que é saber, né? Os alunos têm que pedir, assim, eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver com arquitetura, mas quando eu fiz o curso em 2012, quando eu terminei, eu verei, porque eram biólogas que dão o curso, né? Eu verei para elas, por que que na biologia, na faculdade de biologia, não ensina algo tão interessante quanto a biomimética ensina? porque a biomimética navega por um lugar muito de, é lúdico e curioso, então você fica muito encantada com o processo, eu acho muito encantador e quem já fez curso, quem já conheceu a biomimética sabe que é muito encantador, então os alunos de biologia não tem essa prática, tem vários biólogos que fazem curso comigo, já cruzei com vários biólogos e é um absurdo, a gente não tem esse olhar, eu acho que o mundo acadêmico com todo o respeito precisa dar uma sacudida, porque assim, está na hora de a gente ampliar nossas lentes, né? Ainda não se fala tanto nas faculdades, eu já dei várias palestras, até na FAO FRJ, na faculdade que eu fui, assim, muitas pessoas não sabem, assim, nem de certificação, bom, eu acho que a boa arquitetura ela já é sustentável, mas assim, claro que existem novos processos, novas ideias, né? Essa coisa da certificação e tal. Alguém falou que a PUC de Goiás vai ter... Deveria ser obrigatória a arquitetura sustentável. Eu acho que a gente já fala um pouco, porque eu realmente, eu falo, assim, né? Meu canal é sobre arquitetura sustentável, eu falo sobre arquitetura sustentável, mas acho que a primeira coisa de tudo, uma boa arquitetura, ela é sustentável, né? E aí, depois você vai adicionando coisinhas, mas primeiro de tudo tá no projeto. Então, assim... Um bom projeto. A gente tem três minutos, eu queria falar uma coisa também, assim, né? Não sei se da sua opinião sobre o Gaudí, porque o Gaudí fazia muita coisa de biomimétrica, né? Sim. O Gaudí, ele era um grande interpretador de forças da natureza, né? Ele observava muita relação de cargas e equilíbrio, distribuição de forças e também de passagem de luz. Então, sim, o Gaudí, ele tinha um... É um gênio, né? Um gênio, porque quando ele projetou, não tem, mas não tinha nem um próximo do que existe de recursos hoje pra gente testar, modelar, aplicar. e desenhou uma sagrada família, né? Então, é um gênio e ele tinha muito disso, sim. Gaudí é um gênio. É um arquiteto que intuitivamente já fazia. A gente tem agora, assim, um minuto e meio, eu queria até estender mais essa coisa do Gaudí, mas acho que não vai dar. se você quiser falar mais alguma coisa, alguém perguntou mais sobre o seu curso, se você quiser falar mais um pouquinho, tem um minutinho aí pra... Tá. Bom, arquitetos, olhem pra natureza, ela tem muito mais respostas, a gente, às vezes, no nosso automatismo de olhar o universo natural, a gente acha que é tudo verde, tudo árvore, tudo planta, tudo bicho, e não olha o quanto tem de tecnologia aplicada ali. Acho que só de mudar essa lente, de dar um tempo pra observação, acho que pode ser muito, muito interessante, muito inspirador, muito criativo. Com relação ao curso, é muito fácil. Entra no Instagram da BIM Inspirations, tem lá o link na BIM, tá muito fácil de achar, se não achar, me manda um direct, tá no site da BIM Inspirations, é muito fácil de achar. Se tiver dúvidas, daí a gente conversa. Tá bom. Temos 20 segundos, eu queria muito te agradecer, realmente, sou muito fã do seu trabalho, obrigada, e obrigada pra quem estava aqui, e é isso. Eu te agradeço, Ju, super legal estar com você aqui, ótimo, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia. Tá bom, beijo. Tchau.